Olá, Tomás, e tudo pronto para o terceiro páreo do programa Brasil Rio de Janeiro e Pódromo da Cádia? Tudo pronto para a partida? Todos colocados, ordem para larga. Foi dada a partida para o terceiro páreo do programa. Prêmio Switch Forward, de gira aqui por dentro, Dandercat. Dandercat vai fugir no correnteiro, a segunda colocação parece espadreado. Sipton Boy aqui por fora, antes aparece correndo em terceiro. Cabeça, o Nobre Dreamer aparece correndo em quarto, desesperado. Corre quinto, mestre da serra em sexto, Baco em sétimo, defalto, o oitavo. Honor, coxa penúltimo, de quarto, Bourbon Clube. Contorna com a chegada e entram pela revenda 1 na ponta, Dandercat. Ele mantém cabeça, pescoço, meu corpo, um correnteiro para desesperado. Correndo para fora na segunda colocação, espadreado, colado, os paus correndo em terceiro. Na quarta colocação, corre Gipson Boy. Depois vai o mestre da serra, Nobre Dreamer, Baco, defalto, o Tulu, Honor, corre por Bourbon Clube, vai tirando da frente, Dandercat. Ele tem vários corpos de vantagem, 3, 4, 5, 6, a briga pela segunda. Aqui por fora, desesperado, vai tentando a segunda colocação sobre o espadreado. Em terceiro aparece o Cavalinho, o maestro da serra, dispara, Dandercat. Corre muitos, Galope, cruza uma paz, Galope, empreender o Tandercat. Desesperado, espadreado, o maestro da serra, Nobre Dreamer.